E aí pessoal, aqui é o Leo, bem vindos ao Tech News E a polícia prendeu nos Estados Unidos um jogador de Counter Strike durante uma transmissão ao vivo Isso aconteceu em Denver, nos Estados Unidos E ele é um Youtuber e também tem um canal no Twitch E o cara tava de boa lá jogando no Counter Strike, fazendo a sua live stream numa boa, tranquilo De repente acontece uma batida policial no lugar que ele estava, não sei se é a casa dele ou o que Mas enfim, e aí do nada apareceu o Swatch e fez ali uma batida no lugar que ele estava E horas depois o cara foi solto, era uma chamada falsa, talvez alguém quis trollar ele, não sei Ele é um cara que é bastante famoso, vamos dizer assim, na internet, tem bastante seguidores Talvez foi isso, ou não E uma loja australiana listou o GTA V para PC para novembro No catálogo da loja, ela colocou o game GTA V para nova geração Que ele vai ser lançado em novembro É claro, isso é apenas um rumor Mas é bem possível que o game seja lançado nessa época Já que o game foi confirmado novamente Rockstar, que será lançado em 2014 Então se você quiser ver imagem completa, é só clicar aí no link da descrição e dar uma olhada no post Então é isso, quem quiser mais informações, é só clicar aí nos links da descrição Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News E até o próximo Tech News